Lift Detox Black, se tu entrou nesse vídeo, provavelmente tu tá aí já louco pra saber ou digitando o Lift Detox Black funciona. Será que o Lift Detox Black é bom, emagrece mesmo? Eu vou te falar tudinho sobre o Lift Detox Black, mas eu preciso te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho sim informações bem importantes que eu não vejo em outros vídeos, tá? Então, me acompanha aí o site oficial do Lift Detox Black, tá na descrição e no primeiro comentário. Primeiro, deixa eu te falar, tem muita gente perguntando que diferença tem o Lift Detox Black, e eu vou te falar tudo. Primeiro que assim, o Lift Detox Black já ajudou mais de 64 mil pessoas, é pessoa, né? Por que ajudar? Porque sim, é muito complicado. Se tu não é gordinho como eu, desde sempre, desde criança, eu brinco, eu brinco porque, né? Já nasci com 60 quilos, brincando, eu sou gordo. Mas não é fácil, só quem passa por isso pra saber. Então sim, a gente tem que ter uma ajuda, alguma coisa. E o Lift Detox Black foi realmente pensado em nós, né? Com essa dificuldade, compulsão alimentar. Às vezes é pelo salgado, às vezes é pelo doce, às vezes é por dois. Se eu tô triste, eu quero comer, se eu tô feliz, eu quero comer, sabe tudo isso? O Lift Detox Black, ele foi realmente pensado. Que ele vai te emagrecer, né? Ele vai te desintoxicar realmente o teu corpo. Tu vai eliminar aquelas gorduras mais profundas. Claro, indo ao banheiro, fazendo mais xixi, fazendo mais número dois, eliminando aquela gordura profunda, tá? Ele também vai desinflamar, te ajudar a desinflamar as tuas células. Porque nada mais somos do que uma célula inflada, digamos assim, realmente, né? Só quem passa pra saber que não é fácil. E outro ponto é que é um suplemento 100% natural. Só pra ter uma ideia, sabe, do que é composto o Lift Detox Black? Quitosana, psyllium, espirulina, cromo. Se tu não sabe, isso é só alguma das coisas, tá? Blend de vitamina. O cromo é algo essencial. Eu aprendi esses tempos com o médico. O nosso organismo depende de cromo pra um monte de coisa e a gente não sabe. Só que o que que acontece? Nosso solo, né, quando nós, antigamente, muito, muitos anos atrás, ele tinha, era preparado pra isso. Depois de tanto usar, nós aqui não preparamos o solo pra plantar. Ele não tem mais nada, tá? Então, se tu não suplementar, cada vez tu não tem mais nada no organismo. O que que acontece? Tu engorda porque tu tem concursão, tu não tem mais as vitaminas que tu precisa. Então, o Lift Detox Black não só pensou no teu emagrecimento de verdade, tá? No desintoxicar, desinchar o teu corpo, como na tua saúde como um todo. Porque vamos combinar. Às vezes, emagrecer um período é fácil, mas e o voltar a engordar, né? O problema todo sempre é o depois, né? E o Lift Detox Black vai fazer isso contigo. Vai tratar não só o teu emagrecimento, como a tua saúde. E claro que até ânimo tu vai ter, que também na composição dele ali, tem suplemento pra te dar ânimo. Porque é claro que a gente fica desanimado, né? Engordando, não tem mais vontade de nada, a gente só tem vontade de comer. Então, sim, o Lift Detox Black emagrece, funciona, é um produto super confiável. Mas também eu tenho que te dar uma dica. Faça uso dele corretamente, no mínimo aí três meses, pra ver, né, os benefícios acontecerem e ver o teu corpo. Porque cada organismo é um organismo. Tu já, no primeiro mês, já vai notar a diferença, mas depende de organismo por organismo. E um alerta, assim, bem importante que eu preciso te passar. Devido ao sucesso do Lift Detox Black, que é um produto aí que realmente tá na boca do povo, tem sites enganosos divulgando. Então, é isso que eu queria que tu tomasse cuidado. O site oficial do Lift Detox Black tá na descrição e no primeiro comentário. Fica com Deus, até a próxima!